E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Ricardo Silva mais uma vez no canal Melhor de Bike Pessoal, hoje treino com os brutos aí, ó Pra tentar aprender a pedalar com o Juninho, com o Danilo O Danielzão aí, ó Mas show o treino, hein gente? Vocês vão ver aí Morri várias vezes, mas foi bom o treino Ainda passamos no Vale Perdido Segue o vídeo aí e bora lá pra casa Isso aí, Carol Bora Opa Opa O Daniel tava jogando no céu. Ficou na vara hoje, hein? Hã? Ficou lindo, hein! E aí, Gil? E aí, Gil. Beleza? Pior! Tá com a tema do Danilo aqui hoje. O que que acha? Bracinho! E aí, bruto! Vai, porra! Só dicas de clima pessoal Só dicas de prova Vamos lá Foda hoje, gente. A foto é seguir dois minutos hoje. Menina, Nilo. Tô batendo um lado aqui, meu pai, 12 quilômetros, a frequência quase 170, os caras não tão tão rindo, tanto tá andando fácil. Treinar com cara forte, é isso aí, é fácil. Tem que segurar, pra ver se você fica forte também. Bom dia. Nossa. Andar em roda, me dá ataque. Peraí, primeiro, pra mim, tem que conseguir seguir a roda. Se eu não seguir a roda, não adianta nada. Esses caras são fortes, vai descendo a Rádio, não vem nada. Tá falando besteira. Tchau. 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 Bora né, sofriu um pouco, subida agora hein, subida chamada, puta que pariu lá em cima, o adventista aqui, agora vamos subir, subir o morro aqui da Infernada, os dois lá, eu vou na minha, os caras são bem mais fortes, não adianta a gente querer também esgoelar o nosso corpo, porque cada um tem seu limite né gente, geração bruto, porque treino, eu vou seguindo que dá, vamos lá. Subida dura aqui, da Infernada, Infernada pro adventista, faz tempo eu não subo ela, ali gostoso subir, vamos pôr marcha né, escalece, que domingo tem prova em Jaú, pode morrer hoje não, se morrer até hoje, faz foto, tá domingo, gente, uns topzinhos da hora aqui ó, vambora, abre o zerrinho, abre o zerrinho, abre o zerrinho, tá chamando a mãe dele ali ó, a mãe dele na parte, parece, até eu quero chamar minha mãe, numa subida dessa, rapaz. E aí galera, beleza? Olha, você quer pedalar com um cara forte? Pedala, você quer ficar bom? Pode ficar, mas tem várias dicas aí, pra não fazer, pra você não se arrebentar inteiro, os caras são fortes, são bons, então você tem que acompanhar onde dá, forçar um pouquinho mais, mas na hora que tá no seu limite, segura, deixa os caras aí, principalmente em subida assim ó, subida aí, deixa os caras subir e a gente vai chegando neles, lógico, se eles esperarem, porque se eles esperarem a gente não chega, mas é isso aí, fica, você vai ficar bom, corre atrás dos caras bons, que a chance de você melhorar é muito grande. Nossa, Danilo e Juninho, dois cavalos, um morto, mas vambora, vamos ver o tanto de dar hoje, o Domingão tá em prova. Bora, subida ainda. O pior trecho, colocar na marcha leve, o trem pesa mesmo, parei pra dar uma murchadinha no pneu ali, pra ter mais gripe na subida, tem uns cascais ali, costuma patinar. Tentar achar uma linha boa, fora das pedras. Quase 20% ali. visor bonito aqui, você sabe que eu estava olhando aqueles eucaliptos, ele deve dar um XCO louco, hein olha que da hora você dá uma economizada você pega, você sai na estradinha aqui, Danilo, sobe ali, só vai faltar um você tá no pé você é louco, hein bonito aqui, hein olha, e quando vocês andam na estrada e vê um acesso, assim de terra, com subida você viajando de carro não dá vontade, tá, você não tem que pensar neles assim Eu fui lá, fizemos de jipe lá né, atravessa a ilha cara. Nossa, é louco demais lá. Você é doido? Porra bruta. É hoje que eu durmo a carne inteira. Bora. E diz igualdade. Citar com a carne inteira. Agora eu vou mostrar, eu posso ter que para mim digante vai prudê. Prá Born Falei pros caras seguirem o treino deles ali, ó, na volta eu volto com esse. Dá pra acompanhar lá, hein? Na subida, os caras sobem. Já faz o meu aqui, e na volta eu volto com esse. Bom pra caramba! Bom pra caramba! Olha o avisou, gente. Avisou, ó. O paredão ali embaixo. Tá louco, hein? Cadê o vale perdido? Vale perdido! É, galera, ó. A gente tem que reconhecer o nosso limite. Não adianta nada a gente vir treinar com os brutos e você morrer também, né? Sabendo que o seu objetivo de treino hoje não é morrer. Senão eu recupero pra domingo. Mas, deixei os caras aí que eu não consigo acompanhar eles. Falei, vai embora. E aí a gente volta junto depois. Eu vou ver até onde eu consigo ir. E aí eu pegar eles na volta, a gente volta. O pessoal vai parando no vale perdido. Bora! Olha que coisa linda, gente. Tá bem, passou aqui esse último pedal. Não conseguiu mostrar pra vocês aí, ó. A beleza desse morro aqui. É, tava nublado. Pra quem não conhece, é isso aí, ó. Visão maravilhosa aí, ó. Show, gente! Esse aí é o cuscozeiro aqui, Analandia. Cuscozeiro ali. E o camelo. Já vamos passar lá embaixo, lá. Vamos ver se eu encontro os caras aqui, Bino. Vamos embora. É, o Fábio passou aqui e não conseguiu mostrar pra vocês isso aí. Pra quem não viu, é isso aí. Beleza de Analandia. Bora descer. Beleza de Analandia. Beleza de Analandia. Beleza de Analandia. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se não, eu vou ficar para trás. Então, eu vou esperar o Danilo aqui e o Juninho. Eu vou ficar por aqui mesmo, gente. E já está bom aqui o meu extremo aqui do pedal. Curti aqui a visão do Morro do Camelo. Vou contemplar um pouco aqui a visão maravilhosa aqui desse morro tradicional aqui. Eu vou esperar um pouquinho e já subir que os caras é bruto, hein? Bora. E aí, galera, ó. Cheguei no Cuscozinha. Dei uma paradinha. Os caras já passaram e eu de volta. E já abriram. Estou subindo aqui. Treino pelo menos é bom. Não dá para acompanhar, não, né? Bora, né? Seguindo a nossa aqui. E aí, gente, você já está aqui. Bora. Vamos lá. 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 Morri, mas eu tô vivo. Meu Deus do céu. Cara, ó, não dá, hein? Vai meia hora que vocês estão aí, né? Coisa linda, hein? Olha lá, gente. Contempla a visão aí. Olha que show. Muito show. Olha o Danilo. Olha o Danilo. Vocês fecha, gente? Pode ir. Pode ir pra onde? Vamos ver. Olha o que dá pra fazer. Olha o que dá pra fazer. Olha o que dá pra fazer. Nossa, já encaixou a sapatilha. Vamos ver. Olha o tamanho da subida, gente. Olha o que dá pra fazer. Olha o que dá pra fazer. Olha o Danilo. Vai. 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 Suja a barca, suja a barca, hein? Ai, fioque! Viu seco? É! Fico louco, hein, mano? Se ela não quer também nada, ela meiuca lá. Da hora! Tem um copo de gizinho ali também. Aham! Rapazão tá bruto lá, hein? Tchau! 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 Cuidado, hein? Acabando, acabando! Tchau! 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 vai vai olha o boi esse aqui é o boi, é o boi é o Lucinha, é o Lucinha olha a luz aqui, olha a foto olha a foto, olha a foto, manda uma luz olha a luz, olha a luz olha aqui, bonitinho esse aqui não é louco, vai passando no peito é Samansinha, aquele lá de cima lá, uma vez estava no meio, no meio do caminho uma época atrás eu refugava voltava para trás, descendo pelo castelo uma época atrás eu não passava não galera, esse último trechinho aqui da da invernada é de cabar inclina a uns 50 metros aqui, olha o negócio do dia acabou aqui também já acabou e olha pena pra caralho 19% ali, nossa e aqui já já melhoram ele um pouco chegando 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 o pedal é curto, mas ele é pesado pesado bom de bom para o trem olha eu vou comer o ritmo mas vai né então chegou a puxar para parar tua mão então chegou a puxar para parar tua mão ferida é 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 mais hoje é dar mas valeu valeu danilo juninho é o daniel carol top de mal treino dos cara é isso aí valeu deixa lá que escreva embora a gente da lá oi 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 e aí